e fala galera beleza e vamos lá eu só abaixar aqui o volume como sempre né colocar o fone então vamos lá nós estamos perto já do final da área do não né das missões de máximas matanzas ok se eu não me engano a gente tem essa missão de agora estamos aqui do lado do bicho já e o volume está baixo aqui enquanto isso eu vou aumentar aqui um pouco nós temos essa missão aqui que a gente vai salvar o pablo né e depois nós temos mais uma apenas se eu não estou enganado vamos lá bicho meu filho aí beleza como é que você está mas tá tudo fudido Thalia tá fazendo umas loucuras eu não durmo há dias ai nada tá certo desde que o paulo foi embora meu fornecedor jura que viu o paulo no aeroporto e ele tava com aquele maldito bebê Dani você não pode deixar o paulo fugir ele é a única coisa que pode salvar a Thalia da desgraça caralho eu até tentei falar com o paulo cheguei até o portão do aeroporto e aí já viu então já sabemos o que temos que fazer né talvez seja uma boa ideia ir na encolha Dani tem um monte de soldados lá é eu imagino opa opa quase tem a missão do carinha mas não vamos olhar aqui onde que é o aeroporto né provavelmente eu já passei por lá eu tenho quase certeza só que eu não lembro de aqui é aqui do lado é o gênio né gênio do caralho mas enfim vamos lá eu tenho ok né a os equipamentos eu coloquei a luva que faz com que a gente dê mais dano com armas silenciadas eu coloquei a calça que a gente pode carregar mais munição de fuzil de precisão carrega mais dispositivos remotos e carrega e aqui a gente tem pode ver os inimigos pela parede eu também mudei a 12 botei a m113 né ela não é tão boa quanto a espaço certo é mais fraca mas para dar uma variada né então vamos lá vamos averiguar aqui a gente consegue ver alguma coisa tá acho que daqui não vem ninguém né não vai ter ninguém renderizado aqui então vamos lá eu também ganhei eu comprei né uma outra sniper do mercado negro que é interessante ela não tem mira de sniper você não pode pôr uma mira de sniper nela então ela é um pouco interessante depois eu vou até mudar ela né para a gente poder dar uma brincada mas por enquanto não porque essa missão a gente precisa ser furtivo o bom é que como a gente consegue ver todo mundo pela parede é mais simples né tá a câmera tá lá dentro e tem uma aqui fora tem uma outra câmera lá dentro opa 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 tá mas eu acho que eu preciso de um ataque lá de cima primeiro aí eu tô com a ainda tô com as botas né que faz o que a gente a gente mais rápido agachado e faça menos barulho então aqui pelo meio do mato por dentro a gente vai dar a volta completa né já aproveita já ver se tem mais algum inimigo por aqui o ali ó eu não tô nem tá fora nem tá dentro a gente tá fora tá fora uhhh tá ali tem um ali vamos vir mais pra cá tá recebido de costas aí tomo em bala ai que filho da puta Onde estão as especiais? Não, não, acho que só tinha um mesmo, vamos tirar esse corpo daqui, vamos botar ele aqui atrás, peraí, 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 vamos botar ele aqui, ok, precisamos subir aqui primeiro, ô moto do caralho, hein, nem sei se captou no fone, mas moto do caralho, hein. Vamos lá, também não sei se está captando, né, tem que tomar um pé um pouco mais baixo, o ventilador que está muito, cara, está 29 graus aqui em São Paulo, eu acho, pelo menos a média que era para estar hoje, né, era 29, tá bom, vamos ver se a gente consegue avistar o outro ali, mais um ali, ele está falando que tem mais um para lá, não é, deixa eu ver, é, mais um nessa direção aqui mais ou menos, em cima, está aí embaixo, onde é que ele está? Ali Ok Como a gente não tem arma que vale a parede, não adianta querer atirar ali, então vamos acabar com esse aqui da frente primeiro Ok, acabamos com ele, vamos acabar aqui com a situação está feia, olha a câmera, olha a câmera, olha a câmera, eu desativei o alarme e a câmera foi para o saco? Ah, que interessante Tá, vamos entrar para cá Vamos lá, furtividade, 007, nossa toalinha agora Vou tentar pelo menos, né, vou botar isso aqui Tome bala Tá, os outros dois estão lá em cima Vamos por aqui, ó Nossa, cara, tem barulho Tá, eles estão para lá também, vou matar isso aqui Beleza, tem dois lá em cima, três lá em cima e dois aqui atrás, né Porque esse aqui da escada tá sendo observado pelo outro, não acho que não, acho que eu tô de costas Não, 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 filho da puta Me vira, filho da puta, né Ó, já foi, lá, a gente arregaça com a porra toda Beleza, olha o agachado mesmo É Beleza É, bem bem, seu filho da puta Como é que você tá, carequinha? Ó, o cabelo todo zoado Tem que matar todo mundo primeiro, né Provavelmente Vou agachar que é mais rápido Porra, cara, tava quase conseguindo fazer tudo por completo no stealth Porra, cara, um tiro errado besta desse Tá Tá bom, tá bom Tô afim, não, de falar que... Não, 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 não Fica parada Põe da puta Tá, tem alguém ali pra frente, né Com o carro Tem dois ali Eu consigo pegar isso daqui? Acho que não, ó Aqui não dá Não, dá lá fora sim, olha só É, não, dá lá fora não Toma 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 Acabou Então assim, vamos rápido, vamos rápido Antes que venha mais gente E impeça a continuidade da... continuidade da missão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um monte de corpo pelo caminho Enquanto é, eu tava tentando part... ele tava tentando partir quando o exército vadiu o aeroporto, tá O que que é, porra? Que você veio aqui pra ver seu amigão bem ver Mas nós dois sabemos que você tá atrás do Paulo Cadê ele? Ele deve tá voando de primeira classe pra Miami nesse momento Mas você entregou ele Não, não, não Essa foi uma das raras surpresas da vida Tinha soldados me esperando, meu irmão Daí eu fiz um acordo Então foi aí que você entregou ele Negociei a minha liberdade e uma graninha Mas eu não sou desalmado Não vou te contar pra onde levaram ele O Paulo tá num resort invariado Se acontecer alguma coisa com ele Você vai se ver comigo Promessas, promessas Se eu fosse você, iria correndo, Lucas O Paulo não tá na melhor das companhias Porra, esqueci de ativar Vai ficar aí morrendo Eu não quero saber, não Vai ficar aí morrendo Você merece Tá, vamos ver pra onde é que foi Tá, é um desses três, né Será que tava voar por aqui? Eu posso voltar Aqui, talvez Vai buscar um helicóptero Deixa eu ver Olha que cobre Dá, 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 assim Então eu vou lá E aí quando eu já estiver lá mais perto eu volto É mais fácil assim É, a ideia era voltar quando já estivesse lá Mas O bicho mandou Ligou, então acabou interrompendo Mas de qualquer jeito Quando chegar lá eu volto, né Ok Bom, vamos aqui já Eu não lembro em qual que ele tá Mas vamos, né Atacar esse aqui primeiro Vamos atacar o que tava, né Em último Nossa, eu tô espirrando muito hoje De novo Tá Abre o olho, Dani Abre o olho Cadê o outro, cadê o outro Ah, eu vou botar ali Saco Beleza Oxi Que isso, rapá Tá Pra cá não tem Mas não tem nada Ali também não Cadê você dentro da casa Oh, cara Por favor Me ajuda Tá com o cara aqui, ó Não é esse resort É, foi o que eu pensei Vamos lá Você tá Você tá Você tá olhando pro nada Ali, meu irmão Cavulso ali Olhando pro nada Pensando na morte do Eu falo da Bezerra Mas eu acho que não tem Bezerra Pensando na morte do Corcodilo Não sei Tá muito doido ali Tá, deve ser nem esse aqui que ele tá, né O maior Eu realmente não lembro Já faz um tempo Já que eu usei ele no Far Cry Não, ele já tá morto lá, já Um semi-morto, no caso, né Tá Vamos averiguar Averiguar, né O que a gente consegue avistar aqui Ah, uma pesada Ali, dois Não parece ter ninguém Eu não acho que só tem esses dois aqui, não Tá, vamos lá Ah, tá fechado aqui Ó, tá piscando aqui, ó Ah, é aqui mesmo Aqui mesmo Adoro esses celulares Tão finais A dor faz parte do progresso Aprendi isso com o Castilho O Viviro, por exemplo Não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse criado os campos de párias Sabe, órfãos como você dão as melhores cobalhas Junto com os pobres, qualquer um à margem da sociedade 0,5 CC de PG240 O que você chama de veneno? Essa dose está entrando na sua circulação São ordens médicas Eu só preciso Telefomar E aí E aí E aí Olha que acordada Saudade de mim, maldita Dalia Qual é o carinho que você está salvo? Está comigo agora Ele botou alguma coisa em mim Meu Deus Ele botou alguma coisa em mim Dalia Lega ela para o Matias Agora, porra Tá bom Tá, aqui, se vê lá Eita, porra Bora fugir, bora fugir Como é que está mexendo no celular? Vamos ver isso aqui para chutar, ó Bora, 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 bora Entra o carro, entra o caderno do carro Pô, caralho Eita, porra Minha puta Bora, 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 bora Bora, bora, bora Não, não, não Você não é Eu estou errado Esse aqui que eu tiro Morre, morre, morre Ah, cara Fudeu, fudeu Todos os farcos Tem que ter uma alucinação muito louca, né É, estou vendo Deixa eu só marcar para ficar mais fácil De onde a gente tem que ir Porque ele dá o teojeto no GPS, né Isso aqui não Acho que é só ir reto, só Só seguir essa estrada aqui mesmo Deixa o seu corpo intacto para que eu possa fazer autópsia Não, gente Autópsia, porra nenhuma não, cara Eu acertei ele Ih, peraí Agora eu me perdi Que rua que era Ah, não, era outra, porra Ah, é um tanque Fudeu Isso aqui dá para tirar não Eu estou me fodendo para a liberdade E para o castigo Vocês só gostam de atirar Lita Não, isso não é real Você não entende Não era para a gente estar naquele barco, Dani Você me colocou lá Tivemos que ir O castilho estava reunindo todo mundo Não, Dani Eles estavam atrás de você Eu devia estar com a Clara Mas eu fui para a cidade para me despedir de você Como é que eu ia saber? Você tomou meu lugar na liberdade Você deixou meu corpo apodrecer naquela praia Devia ter sido você Tive que mutar aqui Tava passando um carro de som Vamos continuar Eita, porra Eita, porra Está estudindo a porra toda agora Eita, eita Ficou lento Não, porra Que nome horroroso Oficina gambiada soa muito, mas muito melhor Está doidão, cara Eita Eles iam matar a gente Bora, bora, bora Estou chegando Eita, porra Não, não, não Continua, continua, continua Estou chegando lá Estou chegando Eita, eita Cambalha para um lado Cambalha para o outro Estou chegando Dani É sua vez Paolo, segura firme Eu não devia ter deixado ela Eu não devia Foi o maldito do Pimpê Entregou a gente Não pode ser desse jeito assim não A gente morre junto, lembra? Dani, o que você está fazendo? Dani Escuta aqui, Dani Larga a porta Vai lá, Dani Vai lá, Dani Vai lá, Dani Oi de novo, idiota Você tem sorte de ter o melhor médico de Yara Cadê o Paolo? Lá fora Disse ter uma guerra pra planejar Porra Se você se cortar de novo Eu não vou te remendar mais O Bit enlouqueceu Fica gritando sobre o Bembe Culpando ele pelo que aconteceu com você Comigo, com a Thalia Na noite passada ele saiu enquanto a gente dormia Acho que o idiota foi atrás do Bembe Eu não sei como o Bicho acha que vai conseguir encontrar ele O Bicho sempre foi confiável E a gente nunca Só acha esse miserável A gente vai pra guerra Eu preciso reunir o pessoal Treinar todo mundo Ninguém vai ficar pra trás Nem mesmo o Bicho E como eu falei Essa, se eu não me engano, é a última missão Tem que passar na casa do Bicho E depois a gente vai Vai até onde ele tá Ele tá no Bembe Vamos botar aqui Como sempre, né? Quando chegar lá eu volto Pra facilitar, né? Agilizar aqui As coisas Bicho 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 Cadê você? Quer dizer Que o Bembe tá comprando armas do exército Parece que a entrega era no rodeio Quem vive assim? É, eu achei que Ia ter alguma coisa a mais Mas não tem Tá Cadê o outro? Acho que o outro lá fora, né? O outro papel Deixa eu ver isso aqui E Outro Passando Passando Vivero por debaixo dos panos É, Bembe? Melhor eu conferir Aquele armazém também Tá Vamos Se eu achar, Bembe Eu acho o Bicho Exato Esteja vivo, meu sócio Vamos Tem dois lugares, né? Vamos primeiro no rodeio Se eu não me engano Ele tá no rodeio Se bem que não, né? Aqui é o rodeio, né? Precisamos Vender Tá Foi aqui o armazém Não, acho que este aqui é o É o rodeio Este aqui, entendeu? Ele tá lá no armazém Ou não Cara, eu realmente Não lembro, velho O rodeio Tinha que ter uma memória Um pouco melhor Porra, não fica no meio da rua Já falei Corre, Dani O Bicho não é páreo Pra alguém como o Baby Vamos cortar a caminha Aqui da plantação Já que é ali do lado Do posto avançado, né? Posto de controle Porto aqui Quebra O Tá, porra Onde que foi o armazém Do coisa Da Da cerca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá no meio da rua, porra Já falei O cara Vai até aí Vai sair da ré Da ré Aí, caralho Ah, cara Eu fiquei preso Ah, é na pedra Nossa, eu vi só a planta, né? Aí, aí Ah Vamos lá, cadê? O Bicho soltou os touros em todo o mundo Que morte horrível Beleza, vamos lá Tá, o bicho não tá aqui não Eita Tem que pegar Tem que matar os touros, né? Toma 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 bala O bebê ficou assustado E matou o comprador dele Aham Sim Vem, então vem Toma Eita, porra Tem outro aqui Toma Melhor que você morra Do que ele fique aqui Sinto muito Não vou deixar nada acontecer com ele Tá, vamos lá agora Atrás do bicho No outro Na outra localização Deixa eu pegar um carro Que eu acho que um carro é melhor Que um quadriciclo Marca ali Próxima localização Que não é tão longe Talvez a gente pegar essa daqui A gente vira lá na frente É Já sai do lado já Tá Opa Caralho Vambora 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 Ih Como é que aconteceu aqui? Ali, ali, ali Porra, cara Virei no lugar errado ali Ih, acho que não passa aqui não E agora É que eu vou conseguir E Ah, vai, vai, vai Passou Caralho Sai do meio Oh, meu Deus Esse povo não aprende, né Cara Ah, eu vou me vingar Vou me vingar Já fizeram muito isso comigo Sai do meio Já fizeram Esses cães já fizeram muito isso comigo Me atropelando em contato de cavalo Vou me vingar Vingarei meus cavalos Ih, não deu isso aqui Tá, vamos lá Ah, 900 metros Não vai ser tão demorado, não Tá de carro Eu queria dar de helicóptero, mas Esqueci de pegar Eu pego o helicóptero Eu acho que eu tinha um helicóptero do meu lado, né Se bem que não Será que eu lembrei? O helicóptero ficou lá onde a gente salvou o Paolo E eu acho que no começo do vídeo eu falei Paolo Eu acho Mas enfim, vamos lá Estamos quase lá já Vou cortar caminho Opa, quase bati na pedra Vou cortar caminho por aqui Pra que a gente saia de frente Ah tá, achei que era Achei que ia cair dentro da água Essa aqui é a Sniper que eu falei, né E eu me enganei, não Ela pode sim colocar a mira Mas eu preferi já Preferi, né Não colocar a mira Já que eu falei que ela não coloca Eu errei Preferi não colocar uma mira Não Eu vou ficar alerta Forças especiais É claro Dois Forças especiais Conheça Minha bala Boa, você errei Merda Merda Toma 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 Tome bala Toma Toma, vamo, vamo Toma Toma aqui atrás Toma aqui atrás Toma aqui atrás Toma aqui Toma aqui Eu sei que essa shotgun Não é tão boa Mas porra ela Devia matar contigo, né Pera aí Minha, mina Aê Que legal Ó, estamos quase levando 14 E aqui, caralho Cadê ele? Fala Fácil Só me diz Passou algum moleque doido por aqui? Falando a beça Cabelo que nem um abacaxi Sim Entrou aqui balangando a arma Falou que eu tinha que contar pra ele onde meu comprador mora Era um tal de Bembê E você contou pra ele? Sim Daí o moleque saiu correndo Pode me contar onde o Bembê mora? Ninguém sabe exatamente onde ele mora Mas fica em Cruz del Salvador Perto da fronteira É só isso que eu sei Eu juro Por favor Me libera aí Que esperto, viu? Sim, eu vou Estou indo pra ela já É aqui do lado Deixa eu só me arrebastecer aqui Pega Pega aqui, beleza Vamos lá Opa Não Ô caralho Aí Porra, se desce pra roubar Ih, vai pousar aqui Pousa aqui, irmão Pousa aqui Aqui, ó Daí na frente Você vai de porra, entendeu? Pousa ali, caralho Vem embora Porra Não foi dessa vez que eu vou roubar Os caras Tá, vamos pegar aqui o nosso carro de volta, né? Vou subir de volta aqui Na montanha Entrando o viaduto Peraí, peraí Não, vou ter que puxar na pista agora Também tem buzina, filha da puta Tá Agora a gente vai entrar aqui, ó Ah, do meio aí, portão Nossa Caralho Be... Beleza, beleza Tá bom, tá bom Pra não ter provas, né? Que eu estava aqui Vamos lá embaixo ali É só pra gente... Vamos ver se eu acerto Que flechada Que flechada, que flechada, cara Porra, eu bati na pedra de bico, né? Eu capotou o carro Puta aqui, padre E lá, casinha do Bembê Até que, ó Eu encontrei a bandista Tá meio merda, viu? Vai lá pra você Tá, vamos lá É, tô vendo Por isso que tá meio acabado, né? Ah, tá, eu já passei aqui já Bicho 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 Mas que porra Cai fora daqui, Dani Eu vou estourar os miolos desse cabrão Não vai, não Ah, não vou? Você acha que eu não sou capaz? Bicho Presta atenção Você achou que vir aqui ia consertar tudo? Mas as coisas não estão dando muito certo Você não sabe de nada, porra Eu sei que você não é assassino Você tá tremendo Você é um ratinho assustado Uma praga Um parasita Sim Você pega e não dá nada em troca Bicho Não dá bola pra ele Isso mesmo Bicho Que nem um bicho sanguessuga Oba, oba, oba Você não é sanguessuga Você não é o bicho Porra, qual é o seu nome? Quer consertar alguma coisa? Puxa o gatinho Você precisa calar a boca agora, porra Meu nome é Paz É, tá bom Você é o Paz Seu nome é Paz Você não é o bicho, cara Não é sanguessuga Você é o Paz E a gente precisa de você, tá bom? Você é o filho da puta Pelo menos eu não minto pros meus amigos Não que importe Mas eu tentei ajudar o Paolo Tentei mesmo Não tentou porra nenhuma Ele desaparece Ele some como se fosse uma fumaça Ia dar mais um tiro nele? Já bem, é isso Parece uma galinha de plástico É, tá Eu convenci ele a fazer merda Ele tá meio abalado Mas tá bem Ai, caralho Que alívio Viu, bebê? Ainda vivo Continua sendo cómodo Merda Tava torcendo pra você não falar isso Sempre vai existir um bebê, Paolo Mas não existem muitos bichos por aí Quando o bicho voltar Que tal falar pra ele como você se sente? Acho que ele tá precisando Eu vou Prometo Obrigado, Dani Dani? Como vai meu paciente? Respirando Graças E tenho outra cicatriz legal pra mostrar pros meus amigos Você brinca, Dani Mas são as cicatrizes na sua cabeça que me preocupam mais Olha, a situação não tá bom aqui A Thalia tá com uma infecção e a gente tá sem remédio Com certeza o Castilho tem isso de sobra Nós dois pensamos igual Passa nos três pontos de controle no caminho pra minha casa Depressa, Dani A vida da Thalia depende disso É pedir demais que eu acerte uma flecha no avião, né? É pedir demais Vou dar de novo E... Não, é mais pra cá Puta que pariu Ah, vai tomar não Tá, vamos lá A gente precisa ir atrás dos antibióticos agora Vamos fazer essa missão, vai? Pra gente esticar um pouco mais o vídeo? Puta que pariu também, hein? Porra, pelo menos é teleporte, então, né? Corte Tá, vamos lá Vamos procurar aqui os remédios Que eu acho que são aqui dentro Aqui, ó Ah, foi de primeira Que maravilha Aí, Matias Tô com os remédios Muito bem, Dani Traz pra mim em variado Rápido, pelo bem da Thalia Te vejo já já Não fica brincando Calma Pô, tu meia no cara que tá ali, ó Vem ali Ele tá indo pra cá, ó Tá, vamos lá Vamos voltar lá pro doutor Cadê, cadê, cadê? Não sei Lá na casa do caralho Eu sei que não é pertinho É, eu achei que fosse mais longe Oi Oi Tá 800 metros Porra, se eu subi... Ah, achei que fosse mais alto Deixa eu falar que se eu subisse aqui Dá pra ir voando, mas Achei que fosse bem mais baixo Que eu achei que seria A boca Tome bala Vou matar todo mundo no meu caminho Tá, vai, vai Só pra passar o tempo Tá Ué, acho que daqui de cima Nessa pedra Pelovavelmente Se eu conseguir subir ali No caso, né Deve dar pra ir voando Metade do caminho Vamos ver Aí, vai Pula, sobe Peraí, peraí, peraí 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 Aí Eu acho que daqui Dá pra ir metade do caminho Pelo menos Tá, vamos lá Vamos desviar dessas porra Dessas árvores, né Porque Far Cry É um jogo bugado Entre esses dias Eu bati na... Esses dias não É, esses dias Bati na folha Eu morri Eu bati na folha Então Far Cry É um jogo meio bugado Nesse sentido Beleza Opa, temos mais inimigos Talvez eu vou deixar Ela te enquadrer Aí Sendo que você não fez nada Tá bom Ixi, maleta Corre, corre Passa direto Tá Falta pouco Estamos bem do lado Já Ixi, é um tanque Finge que você não está vendo nada Finge que não é você Beleza 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 Deu as escadas aqui Não precisava Já soltei do outro lado Mas Pode dar um diferencial Já comentei pelo outro lado Antes, né Ok Doutor Alguém em casa Não tem Ah, tinha sim Ninguém disse que era uma festa Ela está tão quieta Sim Reunião é importante Temos que matar ela, doutor Você precisa ficar aqui Nós temos que ir A gente não vai abandonar eles Não Máximas matanças É libertar As imagens do zoológico do Castilho Mostraram o custo do paraíso dele O show inspirou milhares a nos seguirem A rádio Libertade inspira mais Mas vocês viraram uma distração A Maria morreu O viveiro é o novo alvo El doutor é a chave Pra ferrar a máquina de dinheiro do Castilho E ele está na capital Ele não está lá Meu pessoal está de olho Fiquei cara a cara com ele El doutor é viciado no trabalho Não vai a lugar algum O Matias tem informações Sérgio Esteves Braço direito do El doutor Matou centenas com os ensaios clínicos dele É assim que pegamos El doutor Você não ia fugir pra América? Demorou demais pra achar a coragem Eu sabia que você era milhares a... Paolo Tem razão Não sou sua líder Mas você nunca se comprometeu E agora Thalia está executando pessoas Revolução é caos Mas um líder cria as próprias regras Vamos Você decide Pedro Torreiro Ele sim era um puta músico Agora que a mamãe e o papai se foram Precisamos do Sérgio Vou achar ele E aí vamos atrás do doutor Tá Vamos lá Vamos achar El doutor Tá Eu vou terminar essa missão Eu ia deixar pra fazer no próximo vídeo Que... Se eu não me engano Essa daqui É que a gente vai atacar a base aqui Casarão Orquídea Eu acho que é essa aqui Então O mais perto é aqui Beleza Estamos aqui bem embaixo já Vamos lá Vamos acionar aqui já a pistola Já procura a galera Não, não é agora a missão que eu pensei fosse né Se eu não me engano é a última dos máquinas Mas como eu sempre me engano então Será que eu vou? Como é que você sabe? Tá, vou matar aquele universo inteiro Ah, eu não acredito nisso Minha da puta Cara Eu devia ter deixado com a mira mesmo Eu já sou cego Ainda quer brincar sem mira? Aí me fode né Tá Vou marcar o resto que tá ali Vixe que veio todo mundo pra cá Ah Ah, eu vou tacar um C4 ali Vou mandar todo mundo pro caralho Ah, vai ser agora Olha isso, cara Olha Manda todo mundo pro caralho Tome 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 Vou botar lá na frente Errei de novo Errei de novo Toma Já matei todo mundo meu filho Já mandei todo mundo pro caralho Já Sérgio Onde é que ele come merda foi? Sérgio Onde é você? Eu vou te matar Enfiar uma bala de doce na tua cara Tá, vamos catar as informações aqui Opa, peraí, peraí, peraí Com quem você Sérgio É o Edgar Reyes A guerrilha tá atrás de você Vem até aqui E nós vamos te dar a proteção que merece O Castilho precisa muito de você E eu também Ainda temos muita coisa pra fazer juntos Avisaram o erro de puta Tá, então Vamos ter É, não Acho que é essa missão sim A gente vai invadir um laboratório Eu posso estar enganado Mas eu tenho quase certeza que é essa missão Tá Baixamos os dados Aqui fora tem uma caixa Ah não, aqui ó Já peguei Me cagou em sua madre Ele tá fugindo Vamos lá Vamos atrás dele Tá bom Vamos atrás dele Matias Alguém avisou ao doutor Que a gente tava chegando O Sérgio tá fugindo Eu e o Paolo já estamos indo Não deixe esse filho da puta escapar O desgraçado é um assassino Sim, sim Estou indo atrás dele Marcar aqui E eu virei o carro pular de errado Tá, como já estamos quase 50 minutos Eu vou dar uma pausa Por que não? É do lado aqui Dá pra cair aqui? Vamos ver se dá pra descer por aqui Dá, dá Por aqui dá Uh Não deu pra mandar o drift Uhul Lá vamos nós Porra, mas Cheio de Cheio de Cheio das predas aqui, mano Cheio das predas E aí Vamos um pouco mais pro lado Olha assim Porra, dá um salto Salto a fé ali Deus do céu Como eu consigo deixar o carro reto Mas Bora, bora Acelera Beleza Subimos de nível e não sei por que Subimos de nível Vai, 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 vai Cadê ele, cadê ele Cadê ele? Homem Não, 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 não Homem Vou pegar mesmo Agora todo o veículo dele tá damnificado Tacar o C4 nele Eu tava na C4 e eu não tinha visto Isso é animal Bora, 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 bora Vamos lá, vamos lá Dá tempo ainda de alcançar ele Tá ali na frente Bora, bora Veículozinho lento do caralho Bora, bora Estamos chegando Estamos chegando Eu vou meter um C4 Nesse carro Não, 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 não Capota não, caralho Capota não Segura aí, meu irmão Não Não acredito nisso Concussão de grau 2 ou maior Laceração Ombro deslocado Matias Deixa eu adivinhar Você vai me tratar pra provar que é um médico melhor que eu Cadê a porra del doutor? No centro de processamento do Vivir, o edifício 13 Mas que caralho, Paolo Achava que el doutor controlava os campos de párea sem ter gente tipo esse nojento? Nada disso Nada dessa merda toda estaria acontecendo sem médicos como ele Por inferno Acabou a piedade E também traumatismo crâniano grave Merda Pois é, eu singelamente não vi o escrito captura e o vivo Né? Mas enfim, vamos Ih, eu acho que vai até pra consertar não Uh, dá sim, dá sim, dá sim Vamos consertar este carrinho Manda Já estamos indo pra lá O que vai ver isso vai ficar pelo próximo vídeo Deixa eu só achar aqui Eu acho que não tem O que é mais perto é este aqui Então eu vou lá levar o carro Mas o vídeo vai ficar pelo aqui Certo? Eu também vai acertar o castilho onde dói mais Sim, sim, essa é a ideia Olha só isso, Paolo Você me fez sorrir Até mais Exatamente Então, vamos ficar pro próximo vídeo Pro próximo vídeo eu já vou chegar lá mais perto Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima Fui